Limão. Limão, gente, limão. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo usa o limão pra fazer alguma coisa. Esse vídeo tá muito interessante, mas muito interessante mesmo, garanto pra vocês. Considerada uma das frutas mais medicinais que existe, o limão oferece diversos benefícios pra saúde e eu tenho certeza que você não sabia de muitos desses benefícios. Tudo bem com vocês, gente? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Ricardo Grun, naturista, estudo a saúde natural e compartilho com todos vocês. Lembrando sempre que todos os nossos vídeos têm caráter informativo, tá bom? Quem nunca espremeu o limãozinho na comida, na salada, no petisco? Quem nunca chupou um limão? Aliás, toda vez que a pessoa chupa limão, tá? É recomendado que logo em seguida escove os dentes. Por quê? Pra não prejudicar o esmalte dos dentes, tá? O limão é ácido. O limão mais consumido no Brasil é o tai chi, aliás, o Brasil é o segundo maior produtor de limão tai chi no mundo. Com certeza, o limão é uma das frutas mais populares e mais consumidas. Todo hortifrute e supermercado que você vai tem limão. Um dos grandes benefícios do limão é fortalecer o sistema imune, tá? Antigamente, quando eu e muita gente não tinha esse conhecimento, eu me lembro que os avós, os pais, quando a gente tava gripado, resfriado, ia lá e fazia um chazinho de limão pra gente beber, não é verdade? Então, antigamente a gente sabia que fazia bem pra saúde, mas muita gente não sabia o porquê. O conhecimento não era acessível como é hoje. Hoje a gente sabe que o limão é fonte de vitamina C. Vitamina C que é importantíssima no combate de infecções e substâncias prejudiciais ao organismo. É antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo. Justamente por agir contra os radicais livres que ele é um grande aliado contra a gripe e o resfriado. Modula o sistema imunológico, aumentando a ação das células imunológicas como os linfócitos e os macrófilos. Ah, mas o que é radical livre, Ricardo? Todos nós estamos sujeitos aos radicais livres. Radicais livres são também substâncias presentes em alimentos e bebidas, como todo tipo de aditivo químico, hormônios, o agrotóxico das frutas, verduras e legumes, poluição ambiental até o estresse, contribui para os radicais livres. Raio-x, radiação ultravioleta, entre outras coisas, todos nós estamos sujeitos aos radicais livres, todo dia, a todo momento. Além da vitamina C, o limão é bem popular pela vitamina C, o limão também contém quantidades consideráveis de vitamina A e do complexo B também, e não para por aí. Além de conter minerais como cálcio, ferro e fósforo, o limão também contém substâncias como limonenos, limonóides, campiferol, naringirina. Grande parte dos seus benefícios está no limoneno que fica na casca do limão. A casca do limão é riquíssima em flavonoides. O flavonoide é um composto antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais livres colaborando na prevenção de doenças e agindo contra o envelhecimento precoce. Preste atenção aqui, gente. A Sociedade Brasileira de Demartologia apontou que os radicais livres provocam o estresse oxidativo celular que provocam a degradação do colágeno. Colágeno é o quê? É a substância que sustenta a pele. Entendeu por que o limão é um super alimento medicinal? Além de ser benéfico à saúde, também ajuda a cuidar da pele. E tem muitos mais benefícios. Eu vou citar aqui, o vídeo vai passar de uma hora. Ajuda a acelerar a cicatrização, ajuda a prevenir a anemia ferrópriva, ajuda a controlar a pressão arterial, protege os vasos sanguíneos, contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo. Por quê? Quando você espreme limão na comida, a acidez do limão estimula a produção de saliva, facilitando a mastigação. Com isso, também vai estimular o fígado a produzir a bile. A bile que é essencial para o processamento das gorduras do estômago. Então, o limão nas refeições pode te ajudar bastante nesse sentido, tá? Tô falando do limão espremido nas refeições, não tô falando de água com limão. Não é sobre isso, tá bom? Aliás, não é interessante beber nenhum tipo de líquido durante as refeições, muito menos água com limão, tá gente? Quando você bebe qualquer tipo de líquido durante as refeições, o que acontece? Esse líquido vai diluir os sucos gástricos e enzimas responsáveis pela digestão correta dos alimentos, tá? Então, o que pode acontecer? Queimação no estômago, indigestão, distensão abdominal, tudo isso porque o líquido que você bebeu durante as refeições dilui os sucos gástricos e enzimas responsáveis pela digestão. Então, guarda isso. Se for comer, não beba. Se for beber, não coma. Dá um intervalo de no mínimo 15 minutos do líquido para a refeição e vice-versa, tá bom? Se você está vendo esse vídeo até aqui, certamente você tem o interesse de cuidar da sua saúde, de melhorar, de ter uma vida mais saudável, não é verdade? Não é só você. Veja aí nos comentários, veja nos likes, nas visualizações. Muita gente procurando saber, estudar, obter conhecimento para cuidar da saúde, da sua saúde e dos familiares também, tá? Quero falar com você da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Já pensou em ser um naturopata, uma naturopata? E saber tudo sobre a saúde natural. Técnicas e terapias complementares para você cuidar melhor da sua saúde, dos seus familiares e até, quem sabe, dos seus clientes pacientes. Fazendo um curso de naturopatia pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender, você vai saber tudo sobre a saúde natural. O curso tem dois anos de duração, o curso é online, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem alunos pelo mundo todo, tá? São dois anos de duração, mas em menos de dois anos, se você quiser, você já pode atuar na área da naturopatia trabalhando como terapeuta naturopata. Pesquisa aí no Google, tá? Você vai encontrar a profissão de naturopata no CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupações. Não perca tempo, gente. Entre em contato com esse telefone que tá aparecendo na tela e fale com o doutor naturopata, o PHD, John Dapper e tire todas as suas dúvidas. Você vai saber tudo sobre a saúde natural, vai aprender disciplinas incríveis como antroposofia, microscopia de campo claro e escuro. Você vai aprender tudo, gente. Você vai saber a cuidar, a auxiliar, a tratar, a evitar, a ver o ser humano com outros olhos. Corpo, mente e espírito. Aprender a identificar a causa do problema, pra depois cuidar do problema. Tá bom? Não perca tempo. O curso é online, você pode fazer da sua casa, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, desde que você tenha um sinal de internet, de forma que você possa acompanhar as aulas que são online, ao vivo. Você vai poder tirar suas dúvidas com o professor em sala de aula, interagir com os alunos, tá bom? Entre em contato com o doutor naturopata, o PHD, John Dapper e tire todas as suas dúvidas. Seja um naturopata, seja uma naturopata. Eu estudo na Faculdade de Indústria da Saúde Brasil e posso garantir pra vocês, vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida.